Música Tudo beleza, tudo certo Bom, em primeiro lugar, muito obrigado por aceitar o convite do Música e Rede pra bater esse papo, pra gente é super importante estar trazendo aí a galera tanto da nova, da média e da antiga geração aí da música pra bater um papo você vai trazer muita experiência legal pra gente aqui, então realmente estou muito agradecido por você poder participar aqui com a gente A gente sempre pede pro convidado se apresentar, se quiser falar um pouquinho de você, pro pessoal que veio pelo Música e Rede nos conhece e a gente começa o nosso papo na sequência Bom, eu sou o Paulo André Cara, eu diria que eu sou um experiente motorista de turnês internacionais é assim que eu me defino porque o motorista é o cara mais importante das turnês, entendeu? Não adianta a banda ser boa não adianta o produtor ser competente se o motorista não for competente chegar e conseguir vencer todos os obstáculos a turnê não vai rolar bem então eu me defino como um motorista de turnês internacionais tá aí um novo título bom pra galera pesquisar e saber que tem que ter alguém conduzindo a coisa toda legal, vamos falar um pouco então do Abril pro Rock que é um festival que você foi o criador dele e o Abril pro Rock tem muitos anos ele está quase completando 30 anos se não me engano e conta pra gente um pouco a trajetória do Abril pro Rock e o quanto você acha que esse projeto inclusive influenciou o cenário musical até hoje pra que rumos ele está indo enfim pra galera que está entrando aí saber um pouco sobre o Abril pro Rock cara o Abril pro Rock ele foi movido pelo incômodo eu me incomodava muito a quantidade de bandas boas que tinham na cidade eu transitava na cena é o maior conselho que eu posso dar pra jovens músicos e produtores transitem na cena não só na cena da música mas na cena cultural como um todo e eu fazia isso então eu sabia tudo que estava acontecendo na cidade eu acompanhava tudo muito de perto e aí tem dois fatores que no bom sentido tocaram fogo aqui que foi a chegada da MTV eu estava vendo um documentário sobre a MTV e o Brasil se eu não me engano depois dos Estados Unidos foi o quinto país do mundo a ter a MTV como emissora e é bem legal esse documentário eu assisti a primeira parte no YouTube depois não achei a segunda só achei a terceira e parei na primeira mas tem depoimento de muita gente bacana e isso era um sonho mas aí era era o HF todo mundo correu pra comprar antena pra pegar e cara na mão das mesmas pessoas que era a galera que era dona da Rádio Cidade aqui chegou uma franquia da 89FM de São Paulo a Rádio Rock Rádio Rock né tocando Seattle tocando o novo rock independente né que aí a cena independente americana os selos as bandas cresceram muito Sonic Youth Pixies e Seattle paralelamente a isso então de repente a gente tinha essa informação em tempo real pra uma cidade como Recife fez uma diferença brutal foi a primeira vez que eu vi uma banda local trazer um cassete com capinha e tal e cara eu também sempre falo de uma outra coisa que eu vivi que era assim aqui virou o ano já é carnaval né e aqui tem um pré-carnaval na Avenida Boa Viagem que tinham blocos que desfilavam e eu vivi um episódio com um cantor de Axé chamado Ricardo Chaves que ele vinha na Avenida Boa Viagem cantando e ele é um one hit wonder do Axé né é uma maravilha de um sucesso só e como se diz em inglês né traduzindo one hit wonder e aí cara onde eu ficava com os meus amigos no Acaiaca parece que não tinham era Axé Music chegando no Recife pesadamente e tinham as bandas pernambucanas também versão brasileira banda Pinguim de Almi Rusch André Rio enfim mas não tinha o Mangue nem nada disso era um mundo a parte era um mundo popular mas popular só aqui na cidade essa música pernambucana carnavalesca e quando Ricardo Chaves ia se aproximando do Acaiaca cara ele tocava a música dele que era é o bicho é o bicho vou te devorar crocodilo eu sou né é o refrão e todo mundo fazia a boca do crocodilo assim né batendo os braços e fazia um barulho infernal velho aquilo me chocou ver uma avenida inteira fazendo tchá 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 batendo os braços assim e eu olhando ao redor e dizendo meu irmão o que é isso né que porra é isso que eu tô vivendo assim foi uma experiência realmente assim que me abalou eu fiquei deprimido porque eu tinha vivido três anos nos Estados Unidos e tinha visto muita coisa e tinha acompanhado duas cenas musicais então aquela atmosfera toda que eu vivi é foi importante pra pra mim é começando aqui é como se depois de três anos nos Estados Unidos eu acordei uma noite e falei velho eu vou embora eu vou voltar pra minha cidade eu já não eu já vivi o que eu queria viver aqui e eu voltei e vivi essa história né então eu eu acho que eu tinha legitimidade suficiente pra juntar doze bandas dois nomes da geração de Grude que era Lula Cortes e La Ilson as duas bandas do Manifesto Mang Chico Sainz Nação Zumbi Mundo Livre SA mas cara era se fosse uma coisa pra ganhar dinheiro era pra eu ser sócio de um bloco do Recifolia né então eu acho que quando você pensa uma ideia um festival tem que ter um porquê você quer fazer aquilo né porquê que você tá escolhendo fazer aquilo então ganhar dinheiro pra mim sempre foi uma consequência mas eu nunca fui movido só por ganhar dinheiro se não naquela época eu tinha feito o que o nosso atual presidente da Embratu fez que era ser dono de uma banda nosso ironicamente todo mundo viu ele tocando Ave Maria aí um péssimo safoneiro montou a Brucelose ele é dono de rádio aí facilita muito né e eu montaria as ninfetas do forró uma banda com vocalistas aparentando 15 16 anos mas com 18 anos responsáveis por si e pegava meus amigos compositores pra compor sob pseudônimos essa seria a fórmula de ganhar dinheiro com com o forró putaria né e aí cara eu vivi tudo isso muito de perto porque isso era um mainstream local no início dos anos 90 as gravadoras investiram muita grana na primeira geração do sertanejo pop no axé e no pagode e aqui no nordeste paralelamente tinha esse esse mercado que era mainstream porque as bandas tinham ônibus próprio parecia quando eu tava em turnê na Europa que parava o ônibus do ministry e a nossa van tava parada assim e era um puta ônibus e aqui essas bandas de forró até hoje andam nesses ônibus entendeu então cara a realidade era bem dura porque por outro lado nada se esperava do nordeste naquele momento né a gente já tava em 93 no primeiro abril pro rock o manifesto mangue é de 92 mas sem internet a gente tá falando de um mundo sem internet o que se produzia no norte e no nordeste do país naquele momento não chegava pros jornalistas do rio e de são paulo sabe então eu acho que essa intermediação dos estados ainda não rolava muito bem né exatamente cara mas é isso então o abril surge daí do incômodo no auge do axé aqui e aí tem uma coisa também que a molecada que não viveu acha que quando o Chico era vivo as coisas eram muito maior do que na verdade elas eram né e elas não eram tão grandes assim mas esse público fiel resistente o público que foi nas primeiras edições do abril pro rock esse é o público né e aí começaram outras cidades da região a troca o abril pro rock desde as primeiras edições trouxe muito bandas da cena da Bahia através do Rogério Big Brother que vocês tem que entrevistar da Paraíba do Ceará de Alagoas né a gente começou a fortalecer a região que era muito isolada mas é engraçado cara porque no ano passado eu estive na FIMS a Feira Internacional de Música do Sul e eu acho que a galera daqui nos anos 90 empreendeu muito mais de ir pra São Paulo ir pro Rio porque as gravadoras estavam no Rio as decisões eram tomadas no Rio e Curitiba que eu toquei muito fiz muito Curitiba 6 horas de ônibus São Paulo Curitiba as bandas de Recife tocavam muito mais em Curitiba do que as bandas de Curitiba tocavam em São Paulo cara e as bandas do Rio que a gente morou em 96 também as bandas do Recife tocavam muito mais em São Paulo Mundo Livre Mestre Ambrósio Paulo France vai pro céu face do subúrbio devote do ódio do que Boato do Rio de Janeiro do que Camundiongos e outras bandas sabe então uma das coisas importantes pra você entender o mercado brasileiro é você entender o tamanho e aonde você cabe pra não ficar dando murro em ponta de faca eu tô falando de um tempo também cara que não existia um circuito de festivais nem um calendário hoje tem em todas as regiões do país e isso é incrível isso é incrível que outras regiões se organizaram e circulam essa nova música brasileira e mesmo com a pandemia cara isso é uma questão muito cultural né porque eu divido a música brasileira em duas a que paga jabá e a que não paga jabá e a gente tá falando de uma música brasileira que não paga jabá que é um mundo a parte que a maioria das pessoas não conhece né e como eu já tô nessa há muito tempo agora nesse momento eu tô escrevendo tô tentando né que é muito difícil pra mim eu não tenho disciplina pra sentar na frente do computador e escrever assim mas fazem 25 anos ó coloquei a camisa do Cib Dibis aqui original eu sei que a C&A já fez mas essa aqui foi comprada no balcão do Homo Fug porque o Homo Fug era o bar lateral do Cib Dibis era o balcãozão americano e o Cib Dibis era o inferninho na porta do lado né e agora são 25 anos da From Up To Chaos que a gente queria que eles entendessem o conceito e enfim nesse sentido o que mudou cara foi que a gente não depende mais de 5, 6 caras no Brasil que lançavam as bandas né agora qualquer um se lança mas o empreendedorismo de você sair desbravando um Brasil é fundamental foi assim que eu sempre trabalhei foi assim que eu consegui mais cedo a gente tava trocando aquela ideia prévia e o pô desculpa esqueci o nome do teu parceiro produtor da o Rodolfo o Rodolfo lembrou da história do Bixiga 70 cara que que eu consegui ajudar uma banda de São Paulo que eu conheci o Daniel do Projeto Coisa Fina porque minha família é do sertão do Pajeú de onde vem o o maestro né Moacir Santos que é muito pouco conhecido aqui e além de ser uma região rica em poesia ainda tem essas essas conexões com a música do mundo cara e quando eu conheci o Daniel eu fui ver aqui na Igreja da Sé na Mimo o Projeto Coisa Fina cara que é maravilhoso também maravilhoso fazendo só Moacir Santos cara eu me arrepiava toda a música eu me arrepiava eles fizeram várias várias regravações dos Coisas né Coisa Número 1 Coisa Número 2 muito legal eles trouxeram pra cantar cara como é o nome dele que cantava não é da tu não vai lembrar mas é quando eu lembro da Massa da Manioca mãe eu confundo com Geraldo Vandré não é Geraldo é Raimundo Sodré Raimundo Sodré claro e ele veio como convidado então cara essas conexões e aí eu pegar lá o brother e dizer meu irmão tu ele falou Paulo é minha segunda Womax cara mas é muita gente pra conhecer porra você já conhece muita gente aqui eu falei Daniel tu trouxe vinil do Bexiga 70 ele trouxe falei tu tem quantos falou cara eu tenho uns 30 eu falei velho segura os 30 que eu vou te apresentar pros 30 caras mais importantes dessa conferência muita gente já não se interessa por um CD promocional mas todo mundo se interessa por um vinil então meu irmão é um trabalho que teve um cuidado não cuidado mas se a pessoa tem um vinil é um projeto que tem essa preocupação de entregar um material com uma estética melhor uma qualidade maior e desculpa te interromper mas é puxando bem esse assunto mesmo que é essa conexão que você faz exatamente com a música brasileira pro mundo e aí voltamos pro assunto que eu queria só fazer esse adendo pra galera que tá chegando se situar e queria que você continuasse essa história e aí o que vocês fizeram pegaram os vinils cara aí eu apresentei ele pros produtores dos festivais né e aí você troca a ideia com gente do mundo inteiro um amigo meu não me lembro de algum lugar do mundo falou assim Paulo mas você acha que faz sentido Bexiga 70 uma banda de Afrobeat brasileira eu falei meu irmão faz todo sentido eu vou te explicar porque o molho do Afrobeat deles é molho brasileiro então tem ali um encontro musical que vai ser diferente do Antibalas de Nova York e vai ser diferente de várias Afrobeat orquestras europeias né que teve um boom nos anos 2000 daquelas bandas mais balcãs ali que muita banda na Espanha na Holanda nessa vibe de banda festiva pra cima tocando balcã tocando muita coisa e a galera original né Fanfare Tiocarlia da Romênia enfim essa conexão cara ela poderia ser muito mais forte se a gente tivesse o turismo junto e eu falo isso com a experiência de 25 anos levando novas bandas brasileiras desbravando plateias mas principalmente emocionando o mundo afora em público em público que eu acho que é o público que tem o perfil de visitar um país como o Brasil e visitar os lugares de onde essas bandas vêm né quando me perguntam assim Paulo um lugar pra visitar no Brasil cara eu falo meu irmão Belém do Pará não tem como viver no Brasil e não passar cinco dias em Belém do Pará mergulhando no rio comendo da comida vendo carimbó indo no mercado rodando ali é um lugar incrível que o mundo há de descobrir né e aí recentemente Dononete acho que foi 2018 tanto a Dononete como a Elza Soares ficaram entre os dez discos mais tocados da World Music Chart Zero e a Dononete foi capa da revista Songlines que é uma revista inglesa que hoje é a maior revista de música do mundo né da World Music do mundo e a gente cara na Embratur no Ministério do Turismo ninguém tá sabendo que Dononete foi capa da Songlines Magazine ninguém tá sabendo que Elza e Dononete tão tocando nas rádios europeias sabe e muito pior né não tem nenhum projeto não tem nenhum nada pra unir o turismo a música que como você disse bem deveria existir né a gente até comentou um pouco antes você comentou isso do caso do K-pop né quanto o estado sul-coreano investiu tá onde tá não é à toa né tem um planejamento e com certeza essa ideia infelizmente não vai ser agora né Paulo nesse desgoverno que as coisas vão andar nesse sentido a gente já sabe não adianta a gente se iludir mas eu acho que já fica uma puxada de orelha uma puxada de orelha pros próximos governos que com certeza a gente precisa tentar unir a música brasileira a ser exportada com a ajuda do setor do turismo que é muito forte né o Brasil é um país que ele é referência em turismo em geral e que tem um auxílio né inclusive nas feiras internacionais como você comentou né ter aquele auxílio governamental nas feiras os apoios necessários é muito caro ir pra fora também enfim tudo isso que a gente até chegou a falar um pouco antes e falando um pouco disso você tem uma experiência muito grande com artistas e turnês internacionais fez muita coisa com o tipo Sainz Siba Felipe Cordeiro quais são as dicas que você tem pro pessoal que quer começar a tentar vender claro quando os shows começarem a voltar que vão voltar com certeza quando sai uma vacina se já quiser quando quais são as dicas que você tem pro pessoal que quer começar a desbravar o mercado internacional cara a primeira coisa o que eu falei pro mercado brasileiro vale pro mercado internacional é você entender o seu tamanho e aonde você cabe cara eu eu tenho uma filha que vai fazer 20 anos esse ano e quando ela nasceu ela nasceu em 2000 e o irmão dela nasceu 4 anos depois 4 anos depois quando o Lucas tinha meses de idade entre 2004 e 2006 eu fiz 6 viagens internacionais por ano promovendo o porto musical e com Siba e a Floresta que gerou o documentário Floresta do Samba na primeira turnê que a gente fez com a Nação Zumbi que eu tinha voltado a trabalhar 2005 e 2006 internacionalmente com eles e com o DJ Dolores que foi o artista que eu mais viajei que tava lançando o disco DJ Dolores Aparelhagem cara nesse momento a gente tinha um posicionamento incrível a música brasileira no ano do Brasil na França circulou de uma forma que era pra gente ter tido ali estratégias de um projeto de continuidade porque é que eu falei dos meus filhos porque se eu não tivesse eles naquele momento eu teria me mudado pra região ali central da Europa Benelux ou França ou Bélgica ou Holanda eu ia morar numa cidade pequena alugaria uma casa meio fora da cidade que eu pudesse hospedar 10, 15 pessoas compraria uma van de segunda mão e ia fazer turnês de bandas porque se você tem aonde ficar né que aí os day off custam dinheiro são dias sem show que você tem que tá hospedado e se alimentando em algum lugar e isso pode consumir o dinheiro da turnê e a outra coisa é que alguém tem que dirigir bem que é o meu caso por isso que eu disse que o motorista é a parte mais importante da história do rolê porque alguém tem que dirigir bem então nesse sentido o mundo é muito pequeno porque eu fui pra Berlim pela primeira vez em 95 com Chico Sainz na Ação Zumbi foram 5 shows em 5 dias consecutivos que foram transmitidos por 3 rádios e os shows eram abertos ao público e eu voltei lá eu voltei lá em 2013 eu voltei lá nossa 18 anos depois e eu tava com Filipe Cordeiro os agentes que me ajudaram na primeira turnê com Chico eram dois tinham separado cada um tinha uma agência artística o cara da World Music Charts Europe que era da rádio Multiculti tava lá o outro cara que era de uma outra rádio que também é da World Music Charts Europe tava lá e em 3 dias que a gente ficou lá rolou Tulipa rolou Emicida Filipe Cordeiro Los Van Van de Cuba enfim era um festival de música do mundo cara nesse sentido o mundo é pequeno porque eu reencontrei a galera e a grande diferença era o seguinte eles me disseram Paulo em 95 quando você veio pela primeira vez o espaço que a música do mundo tinha era muito maior você trazia um grande artista africano ou brasileiro você conseguia até capa do caderno cultural do jornal hoje o mundo tá digitalizado então nesse sentido o mundo é muito pequeno pra você fazer essas conexões as pessoas são as mesmas e quando você entende esse tamanho agora claro que uma coisa muito importante é obedecer a cadeia produtiva da música lá né eu consegui fazer pela ousadia diretamente porque eu eu mandei pelo correio os caras mandaram pelo fax e eu consegui as passagens e eu disse eu tenho as passagens eu vou eu chego aí mas eu não aconselharia ninguém a tentar fazer uma turnê sem a ajuda de uma agência artística e algumas dessas agências alguma local europeia europeia de qualquer lugar da Europa inclusive algumas como a bacana por exemplo a bacana Christian é um grego que vivia na Alemanha era o motorista de uma das vans de Schicks Science na São Zumbi em 95 é o dono da bacana ele é casado com uma pernambucana Clarissa o ex-sócio dele ao pai que era o motorista da outra van de Schicks Science na São Zumbi em 95 é o agente artístico da cabroeira mundialmente é o o o Frederic Luzman da version originale VO Music de Paris é casado com Janaína uma pernambucana agente artístico do Lenine de vários artistas africanos DJ Dolores fez parceria com a nação comigo com Siba então nesse sentido até português eles falam então é conectar com a galera certa e desbravar agora você chegar num lugar que você não é conhecido a grande diferença é essa cara é cultural no Brasil eu diria sem exagero que 98% dos brasileiros não saem de casa pra ver bandas e artistas que eles não conhecem principalmente que eles não sabem cantar é uma minoria enquanto que nesse circuito da música do mundo as pessoas dão a chance de verem bandas do mundo inteiro que elas não entendem a letra e não sabem cantar então essa experiência minha por isso uma certa frustração minha quando eu falo da questão do turismo porque nos falta essa estratégia pra trazer esse público jovem que viaja o mundo inteiro cara mas eu vou viver pra ver e vai ser a tua geração que vai fazer hoje eu só tô colaborando eu trabalhei muito ali pra sedimentar a parada a estrada já não me interessa eu não sou um motorista aposentado porque eu adoro dirigir cara mas eu não diria que eu não faria uma turnê de novo mas eu não quero ficar mais tanto tempo longe de casa sim mas muito legal e agora eu entendi porque que você levantou a sério o motorista da van porque todos os agentes ali que você falou todas as agências eles a grande maioria ali inclusive começaram o ESMO até hoje os motoristas das vans das turnês bem legal bom bem legal é isso o pessoal fez um monte de perguntas aqui falou parabéns abraço papo muito legal até falaram se as agências trabalham com bando de metal eu não sei exatamente se sim ou não sim cara inclusive tem uma galera brasileira fazendo isso bem morando nos Estados Unidos e na Europa o Alcides Burn meu parceiro no Abril Pro Rock é que sabe essa galera toda Chaninho Discos eu sei que faz tornei na gringa o cólera vai para a gringa desde 87 já é um outro circuito as bandas de rock brasileira o Camarones de Natal é um exemplo de banda de rock instrumental que achou o caminho o Autoramas é outro grande exemplo de banda de rock que conseguiu as parcerias certas selos independentes que fazem parceria com as agências o lance é achar a galera certa para ajudar a abrir caminho também total fazer as conexões boas quem trabalha direito ao longo prazo ganha reputação e com reputação você consegue criar laços mais fortes mais firmes e o pessoal acredita no trabalho ter um trabalho sólido a longo prazo acho super importante criar as relações duradouras como o Paulo disse voltou lá depois de 18 anos reencontrou pessoas então acho que esse lance do relacionamento é um ponto muito importante agora mudando um pouquinho de assunto porque infelizmente a gente não tem tanto tempo aqui na nossa live que dá uma hora o Instagram derruba eu queria conversar com você um pouco sobre bom, você foi ex-presidente da FPA que é os festivais brasileiros associados e já enfim tem uma longa estrada nesse tema queria que você contasse aqui para o pessoal um pouco como é que você enxerga o futuro das grandes produções no Brasil quais são as alternativas quais são as soluções que você enxerga você também que é criador e é dono de um grande festival cara eu sempre disse que a nova música brasileira circula nos festivais independentes essa música que eu disse não pagadora de jabá eu fico muito feliz hoje que existe um calendário e um circuito de festivais no Brasil para abrigar toda essa produção e infelizmente não consegue abrigar eu acredito muito no associativismo porque a ideia da Abrafin lá atrás foi quando eu peguei eu estava em temporada com o DJ Dolores um mês no Rio de Janeiro a gente alugou um apartamento tocava toda quarta-feira no Ballroom e aí teve um final de semana a gente fez São Paulo voltava para o Rio fez enfim e tinha um único final de semana que não tinha show no final de semana só e eu peguei um ônibus e fui para a Goiânia para ver o Goiânia e conheci o Fabrício e o Léo Bigode e o Léo Razuck e eu falei cara a gente faz a mesma coisa em vários lugares do país eu já conheci a experiência do European Forum of Worldwide Music Festivals que são esses festivais onde circula a música do mundo a música brasileira que todo ano eles tem um stand na Womax e esse associativismo é importante cara porque eu vi muitos festivais começarem e desaparecerem porque o intuito era unicamente ganhar dinheiro com os festivais e eu nunca acreditei eu lembro muito que eu assisti ao vivo já no YouTube não lembro o ano agora mas foi você vai me ajudar cara foi o lançamento do Starts With You SW que vinha por um mundo melhor só não dizia que era por um mundo melhor porque o Rock in Rio já era por um mundo melhor um caô desgraçado de um publicitário sabe como é eu tava aqui dizendo na pré-conversa a experiência é uma merda a gente já sabe que o cara tá jogando um grande caô publicitário pra arrumar dinheiro pra bancar que ele não tem comprometimento nenhum com a música agora ele arruma a grana ao ponto de bancar a volta do Rage Against The Machine e do Los Hermanos que tava parado meu irmão não é pouco dinheiro não viu velho não é pouco dinheiro não e com essa grana eu digo a você eu fazia um festival 20 anos de um festival então eu acho que é é um momento realmente dos festivais se fortalecerem porque a cultura né e opa deu uma travadinha e tem muita gente boa de uma nova geração e cara eu sempre digo que nos anos 90 eu participei da virada de mesa de duas comunidades aqui o Alto Zé do Pinho de onde vinha naquele momento Devotes do Ódio Faces do Subúrbio o Ataque Suicida de Peixinhos a Nação Zumbi de Peixinhos Periferia de Olinda essas duas comunidades só tinham protagonismo nos programas policiais através da violência e tráfico de drogas quando essa cena cultural veio à tona e começou a aparecer na MTV na Band na Globo nacionalmente por causa da efervescência do Mangue foi uma virada de mesa incrível e essa galera jovem da comunidade eles tinham amigos que não podiam pagar ingresso quando os shows eram pagos mas muitos iam como convidados das bandas mas ninguém era ligado a movimento negro movimento LGBT a movimentos sociais não tinha essa vamos dizer assim esse engajamento político era muito mais pelo viés cultural e hoje eu vejo a galera da cultura com esse engajamento muito necessário essa transformação social do Brasil hoje eu vi que o Rafael Babu de Fortaleza vai se lançar vereador meu amigo Kiki Brown vereador viu agora o Porre ao vivo Porre de calcinha ao vivo na internet é lá de Bragança Paulista o vocalista da banda Leptospirose de Hardcore e testemunhou antes de viralizar no Brasil porque ele é vereador da cidade porra que lindo ver minha galera é porque eu não tenho interesse nisso mas eu boto muita fé nessa transformação que a gente já está vivendo e digo mais quando começou o Abril Pro Rock e quando a música dos anos 90 começou a ganhar espaço porque o Abril Pro Rock começou em 93 e Gabriel Pensador que foi o primeiro nome ele estoura em 93 94 vem Raimundo Chico Science Nação Zumbi Mundo Livre SA e aí vem todas as bandas então a música dos anos 90 ela começa de certa forma tardiamente ali em 93 é que os anos 90 começam a ter sua própria identidade né e a gente estava arrasado por Collor Collor roubou o dinheiro de todo mundo quem ia se operar quem tinha vendido um apartamento meu padrasto era o caso meu padrasto ia se operar do coração na gringa tinha vendido um apartamento teve dinheiro sabe casos e casos que você sabe e dali que nasceu os anos 90 todo o movimento de selos independentes fanzines hoje a gente tem ferramentas como essa que a gente está usando agora que tem um potencial muito maior cara eu brinco que eu sou de um tempo que para você promover banda tinha que estar acordado tinha que estar indo no correio nos jornais nas redações nas produtoras hoje não tua banda está com tudo online tu está dormindo e a música está sendo promovida online então eu boto muita fé que a gente vai sair desse momento escroto que a gente está vivendo no Brasil e tem uma galera muito forte para uma verdadeira transformação que a gente não precisa mais de ninguém para nos lançar como era nos anos 90 o protagonismo das gravadoras total super importante esses seus comentários porque é isso a gente vive essa área do streaming que é uma área nova de vários lados tem seus pontos positivos negativos mas de fato o mercado independente como bem diz a palavra independente consegue consegue dar possibilidade para artistas que nunca teriam essa possibilidade há 30 40 anos atrás imagino que você que pegou essas duas fases deve ser muito interessante realmente ver essa diferença de como o artista se divulga antigamente como que ele se divulga hoje em dia quais são os meios para isso e tomar e sim volte todos os festivais e volte esse circuito maravilhoso que inclusive né Paulo estava cada vez mais aquecido estava cada vez crescendo mais festivais em mais cidades não só as capitais o que estava fortalecendo os interiores ou os litorais dos estados estava se formando uma rede muito bonita espero que volte aí com tudo infelizmente a gente está chegando aqui no final porque o Instagram derruba a nossa live senão dava para ficar mais uma hora aqui ouvindo histórias e dicas do Paulo André num bom tempo mas estamos já se aproximando do final para o pessoal então te seguir Paulo e o Abriu para o Rock você sabe o arroba dos perfis todos que vai passar aqui para o pessoal cara eu estou nas redes aí Paulo André Moraes Pires e o Abriu para o Rock também eu enfim estou aberto estou sempre ajudando uma galera ouvindo uma galera nova e a música que você falou que é para sugerir tem uma moça daqui que eu vi que ela usa ela tem um nome feminino que infelizmente eu não vou lembrar agora e o segundo nome é Jacinto e ela está usando Jacinto como nome artístico então eu indico ela porque eu estou sempre muito curioso o dia que eu perder a curiosidade pelo novo eu morro mas eu sempre vivi de ver o novo e é muito legal quando você vê o novo para poucos e depois muita gente descobre aquilo eu acho que a curiosidade move a gente massa demais tem alguma música específica dela? cara é esse single que ela lançou agora ela lançou essa semana Jacinto eu coloquei Jacinto aqui no Spotify tem alguns mas eu vou eu acho que não vai ter é no YouTube que ela lançou não sei se já está no Spotify mas se não for ela cara põe o Gustavo Pontual que lançou um disco novo que é um rapper daqui que vive em BH que convidou algumas cantoras eu não vou lembrar o nome de todo mundo mas é um disco bem bacana do Gustavo Pontual também que eu tenho ouvido bastante disco Anete 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 é o nome do disco do Gustavo é bem bacana legal estou vendo aqui Gustavo é pioneiro na cena rap aqui do Recife que legal está adicionada a nossa playlist oficial do Spotify quem quiser dar um olhar aqui que todos os nossos entrevistados indicaram entra no Spotify procura música em rede vocês vão encontrar ali vão encontrar ali todas as músicas que todo mundo indicou Paulo muito obrigado pela entrevista valeu acho que foi super produtivo e espero que um monte de gente comentou a gente não consegue responder tudo infelizmente pessoal mas é isso amanhã estamos de volta Beth Moura da Verdura Produções meu parceiro Rodolfo vai fazer a entrevista vai falar com ela sobre produção sobre projetos especiais vai ser bem legal e amanhã a gente estreia na rádio Brasil atual 98.9 FM aqui de São Paulo com um monte de lançamentos legais ou seja você que é artista mais uma oportunidade você que é artista e está lançando acabou de lançar um single manda para a gente que a gente está fazendo uma curadoria para colocar na rádio toda semana quinta-feira das 20h15 às 22h15 mas é isso obrigado Paulo valeu cara eu que agradeço domingo eu estou domingo eu estou no Sona Rural que é um projeto do Roger e do Niltinho Pereira aqui do Recife numa live no domingo à tarde contando as histórias da turnê From Mud to Chaos que é a turnê da Lama ao Caos com Chic Science na São Zumbi tem várias histórias era a primeira vez da maioria fora do Brasil era a primeira vez de todo mundo na Europa uma moeda diferente em cada país sem internet sem celular um verdadeiro desbravamento total a gente tem dois minutinhos quer deixar um recado final para a galera que está acompanhando cara essa história de contação de história é que vai longe foi uma experiência eu estava falando do Cib Dibes que eu estou com a camisa aqui rapidamente a gente o Cib Dibes foi muito de última hora eu tinha até separado o chequinho que eu tenho de 100 dólares que chegou pelo correio muito tempo depois e é uma das histórias o Luciano está me perguntando do livro eu estou tentando cara finalizar o livro mas eu já disse é muito difícil mas eu tenho uma memória boa isso ajuda mas a gente promoveu o encontro do David Byrne com o Healy Crystal quem quiser tem um filme do Cib Dibes hollywoodiano que conta a história dele desbravando o clube onde começou Talking Heads Ramones Blonde e David Byrne foi lá de bicicleta com a namorada na garupa para ver Chico Sainz e Nação Zumbi e David Byrne Alu Acabop um selo de música do mundo já não tinha mais interesse no rock que tocava no Cib Dibes e cara era ainda sei lá duas décadas depois do auge do clube na segunda metade dos anos 70 ali 95 quase duas décadas depois era o mesmo Healy Crystal na porta cobrando ingresso o mesmo que assinou o cheque nominal a mim para pagamento da banda sacou então ver David Byrne amarrar a bicicleta numa cerca e dar um abraço nele e os dois dizerem assim hey man long time eu cutuquei o Chico e falei velho tu viu isso a gente provocou o reencontro dos caras né e antes disso quando ele passou de bike na calçada ele deu um tchauzinho e o Cib Dibes não tinha porta no banheiro não tinha camarim bem inferninho aí a galera meu irmão quem é esse doido que deu tchauzinho aí aí quando foi ver pela roupa era o David Byrne né então a gente imaginava que David Byrne ia chegar lá de limousine ou num carrão sabe e o cara chega de bike o livro dele eu tenho já li é incrível o livro dele diários de bicicleta ele leva a bicicleta quando vai tocar no mundo inteiro e sai andando conhecendo as cidades enfim eu adoro bike também Paulo tem que escrever esse livro mesmo o pessoal aqui pelo amor de Deus o livro prolonga a live gente vai derrubar o Instagram vai derrubar gente ele tá com um cronômetro aqui olha isso na cabeça só eu vejo 20 segundos tranquilo cara agradeço a todo mundo domingo tem mais cara convida o Rogério Big Brother de Salvador e o Gute pra contar o Gute vai vir o Gute vem em julho agora tchau gente tchau 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 tchau